Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Suprema Majestade, eu venho em Sua Divina Vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua Divina Vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade. Venho, Divina Vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditação do trecho do Livro do Céu, do dia 22 de outubro de 1899. A cruza um caminho cravejado de estrelas. Luísa Picarreta escreveu neste dia. Continua Jesus fazendo-se ver afrigido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco de seus sofrimentos e depois disse-me, Minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Jesus estava querendo falar com Luísa sobre a cruz. A cruz, nós já entendemos que a cruz representa sofrimento. Nós temos aprendido, desde que nos conhecemos por gente, que a cruz é sofrimento. Mas que tipo de sofrimento é? É um sofrimento que agora eu compreendo. É um sofrimento que nos leva a Jesus. É um sofrimento que nos faz aproximar dEle. É um sofrimento que nos faz conectarmos com Ele. É um sofrimento que nos faz nos comparecer das outras pessoas que também sofrem. É um sofrimento que nos remete ao sofrimento de Jesus na cruz. E o sofrimento de Jesus na cruz não foi nada mais do que doar a sua própria vida por amor. Por amor aos seus irmãos. Então, Jesus disse para a Luísa que o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. E à medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Por quê? Eu comparo as estrelas me referindo à noite. À noite escura. Quando a gente está no sofrimento, assim, passando por uma tribulação muito grande. É como se a gente estivesse na escuridão, né? Nas trevas. Mas à medida que a gente caminha e a gente aceita esse sofrimento como algo assim que vai nos tornar pessoas melhores, que vai nos fazer crescer, principalmente na fé. Este caminho vai se transformando em sóis luminosos. O que quer dizer isso? O sol, ele ilumina. O sol, ele aquece. O sol da vida. E esse calor, eu remeto ao calor do fogo do Espírito Santo. Então, conforme caminhamos nessa tribulação, nesse sofrimento que se apresenta diante de nós, muitas vezes, inesperadamente, nós vamos caminhando por essas trevas de início. Nós não vemos saída, nós não enxergamos solução, nós não vemos nada além de tristeza. E muitas pessoas até pensam que Deus abandonou. Mas se nós nos resignarmos, se nós aceitarmos como aquilo sendo algo bom, que vem do céu, porque é mesmo que comparar a uma, não castigo, eu digo, mas uma bronca muito forte de um pai que ama tanto seus filhos, que quer tanto que eles aprendam a ser pessoas boas, pessoas honestas, pessoas do bem, pessoas corretas, que muitas vezes ele é enérgico. E eu remeto essa tribulação a isso. Mas um filho que desobedece, por exemplo, e ele aceita aquela repreensão do pai, e ele aprende com aquilo, ele vai se tornar um adulto muito melhor, ele vai se tornar responsável, ele vai amadurecer, ele vai aprender a enfrentar todas as dificuldades que vierem sem ficar com medo e não sabendo o que fazer. Vai conseguir tomar uma atitude toda vez que surgir uma dificuldade na frente dele, seja qual ela for. E aí o que é isso? É a luz, é o sol, é o sol luminoso que vai iluminar aquela pessoa, e ela vai se tornar uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa correta, e vai poder depois transmitir tudo isso para os filhos dele. E é assim, de geração em geração, vão se tornando cada vez pessoas melhores. E Jesus ainda diz que felicidade será para a alma por toda a eternidade, está circundada por esses sóis. Então, durante toda a vida nessa pessoa, ela vai saber enfrentar as dificuldades, ela vai saber ultrapassar essas barreiras, esses obstáculos, né? E sempre crescendo mais, não só espiritualmente, como uma pessoa mesmo, amadurecendo. Então, Jesus fala que felicidade será para essa alma por toda a eternidade, estar circundada por esses sóis, porque aqui a gente começa a ser iluminado por esse sol da divina vontade, que vem iluminar a nossa mente, que vem trazer essa luz, que é conhecer a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, isso é a resignação. E essa alma, ela vai por toda a eternidade estar circundada desses sóis, dessa luz, né? Porque o sol nada mais é do que são luzes, né? Que são refletidas, e essas luzes têm o poder de gerar vida. Ela gira, ela gira, ela produz a vida de uma semente. Esse sol, quando a semente é atingida por esses raios de sóis, ela fecunda, ela cresce, ela produz frutos. É esse o objetivo do sol. E o sol, que são as luzes da divina vontade, essas luzes também produzem na alma esses frutos, né? Que é estar sempre fazendo a vontade de Deus, sempre aceitando tudo o que nos acontece como vontade de Deus. E ele diz também, além disso, O grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento, nem de largura. É quase incompreensível as mentes humanas. E isto porque ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. Então Jesus nos fala aqui de um prêmio, né? Que ele dá à cruz. Um prêmio para aqueles que resignam a própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Que aceitam as cruzes do dia a dia. E esse prêmio que ele dá, não há medida, nem de comprimento, nem de largura. Que as mentes humanas não são capazes de compreender. Porque elas, ao suportarem essas cruzes, não há nada de humano, né? Não somos nós, com a nossa capacidade, com a nossa força, com a nossa inteligência, que vamos suportar o sofrimento da cruz. Não. Tudo isso é divino. Vem de Deus. Através de Jesus, que vive em nós, na divina vontade. É ele que suporta tudo isso. São as forças dele, são forças divinas, que são capazes de suportar qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de humilhação, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de coisa ruim que possa vir a acontecer. Nós temos que, ao nos consagrarmos à divina vontade, sermos filhos da divina vontade, nós entregamos tudo nas mãos dele, confiamos de que tudo vai passar, tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. E assim a gente vai poder transformar essas cruzes em sóis luminosos, né? Para poder já receber essas luzes aqui, essas alegrias, né? Que é saber que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Para nós continuarmos por toda a eternidade recebendo essas luzes, essas luzes, né? Que talvez não pegamos nunca a compreender, né? Como ele diz que que é incompreensível as mentes humanas, né? O comprimento e a largura dessas cruzes, mas se ele quiser, um dia no céu ele vai nos mostrar, vai nos revelar. mas independente de saber, de conhecer, nós temos que desejar já aqui nesta vida, né? Saber que que cada um tem uma cruz na medida e no peso que a gente suporta carregar e e nos unir a ele, né? Ele será o nosso sirineu que vai nos ajudar a carregar as nossas cruzes e a gente e vai ficar muito mais fácil, vai ficar mais leve, porque não tem como fugir, mesmo que nós não queiramos aceitar a cruz, vai ser pior, porque vai ficar mais pesada, mais difícil de carregar, vai doer mais. ela não vai deixar de existir, porque nós não queremos. Vai sempre acontecer problemas, tribulações, dificuldades, sempre vão haver nossa vida. A única diferença é que se a gente aceitar como vontade de Deus, vai ficar muito melhor para poder passar por essa fase, porque depois vem uma abonança, né? Depois da tempestade vem a abonança, como dizem e aí na alegria nós também vamos estar unidos a ele, né? Na alegria e nas coisas boas, porque não nas ruins, né? Que seja feita a forma.